Nós já vamos começar o programa de hoje falando mais uma vez, mais uma vez, sobre o envolvimento de menores com o tráfico de drogas. Olha só esta situação, dois adolescentes, eles foram flagrados vendendo drogas, eu fico assim, ontem a gente falou bastante, eu critiquei bastante essa situação, por quê? Porque os adolescentes estão se aproveitando da menor idade para poder trabalhar como traficantes. Neste caso, foram dois adolescentes, um de 14 e um de 16 anos, isso aconteceu na cidade de Itapema. Olha aí a droga que eles estavam, eles foram apreendidos com 48 pedras de craques. Essas drogas estavam escondidas no boné desses adolescentes, que afirmou que comprou a droga de um fornecedor por 700 reais e pretenderia vender o produto por cerca de 30 reais a unidade, o que renderia cerca de 1.440 reais. Olha, está vendo aí a situação do comércio de drogas? Compram por um valor mais inferior e vendem para poder fazer mais dinheiro ainda e comprar mais e mais. Então, infelizmente, estes adolescentes agora, a polícia tem feito um cerco muito grande nos adolescentes e tem conseguido prender, deter alguns desses adolescentes, mesmo sabendo que daqui a pouquinho eles vão ganhar as ruas, mas a polícia tem feito um excelente trabalho.